Oi gente, tudo bem? No vídeo anterior eu abri o triple pack do... Panel B, gente, eu tinha esquecido. Então esse carinha aqui é o triple pack que eu abri e olha, dando spoiler aqui, viu duas cartas super raras, então se você ainda não viu, corre lá pra ver. Bora abrir agora o do Dedene, que é um dos pokémon que eu acho muito fofo. Dedene, Warpico, Pikachu, muito bonitinho. Ai, não consegui abrir. Dedene, muito bonitinho também, amei essa ilustração. E bora começar pelo do Ney. E olha esse pokémon, que da hora, hein? Tem um Shinx. Uma Niktiki. Um Rullet. Um Tropius. E um Weezing de Galar, gente. Raro, olha que da hora. Nunca tinha visto Weezing de Galar, nunca. Brilhante, amei. De Galar, galera, nunca tinha visto. Eu tinha visto Weezing, Coffin de Galar, agora Weezing de Galar, nunca. Próxima Booster desse pokémon aqui, não sei o nome dele. Eu quero muito deixar ele achar, gente, mas... Uma Yama. Gente do céu, eu não aguento, eu vou ter que dar spoiler. No vídeo anterior, eu peguei duas cartas raras, como vocês disseram. E eu peguei esse Morpico, muito bonitinho, né? E olha isso, gente. Olha, um outro Morpico. Eu amei essa arte que veio com os pokémonzinhos e ele come essa comidinha, gente. Eu amei. Super top. Gostei bastante. Continuando. Um Cheetow. Um Luxio. Que é o valsão do Shimp. Que a gente pegou. Uma Manafi, gente. Gostei. E eu amei esse Morpico. Vou deixar aqui. E o último Booster de Charizard aqui. Gente, que bonitinha. Meu Deus. Gostei. Ela tá nadando. Muito fofo. Horsea. Gente, do nada. Achei meio estranho esse pokémon aqui. Kakneia. Toki. Cara de bola. Da bola. E um Gouki. Gente, do céu. Olha. Meu Deus. Que bonitinha. Gente, ele é estrela branca, ó. Aqui, ó. Amei. Galera. Perfeito. Eu não sei se isso aqui é Shine. Que tem esses brilhinhos aqui. Mas perfeito. Gente, olha. Amei. Então, veio essas duas cartas aqui. Brilhantes. Raras. Não sei. Esse aqui, ó. Tá vendo que ele é brilhante? E é. Agora, esse aqui, ó. É uma estrela branca que brilha. Estrelinha. Tá vendo? E olha. Tem textura na carta. Amei, gente. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. E se vocês quiserem um desses boosters. Que, como vocês viram. Veio um Groker de Galar. Um item de Galar. Groker de Galar. Um Groker. Que é de Galar, né? E no outro. Como vocês puderem ver. Também um biocard especial. Se vocês quiserem. Na loja. Que tá no link da descrição. Tem pra vocês comprarem. Então, fiquem por aí. Um super beijo. Tchau. Tchau.